E eu quero chamar o Jacob, que ele já está aqui conosco, para que ele possa falar para a gente. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho dele. Essa é uma palestra que complementou muito o nosso aula de série, porque o nosso foco era trabalhar com sonhos, também era trabalhar com espiritualidade, no sentido não de religião, mas de espiritualidade. O que somos como essência, qual o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui. Então, trazer essa espiritualidade aliado à ciência. E o Jacob vem com esse time, como um experto em investimentos e finanças. Tudo bem, tudo muito bonitinho, eu quero criar meus sonhos, tenho um milhão de dívidas e sem dinheiro o que eu faço? Que eu acho que é a pergunta que vocês se fazem. E aí, como é que eu compro um livro? Como é que eu compro um treinamento? Como é que eu compro o teu treinamento, Elanes? Eu não tenho dinheiro. Então, é essa linguagem agora, encontrando meios na economia atual que te levem aos teus sonhos. Como diante dessa economia, dessa realidade que eu vejo lá fora. E aí, diante disso, estou desempregada, não tenho dinheiro, tenho dívidas. E aí, como é que eu crio os meus sonhos? Então, é que, brilhantemente, o maior especialista do mundo vai estar falando aqui conosco. Eu já deixei essa responsabilidade para ele. Isso que eu vejo nele. E ele vai estar falando conosco sobre como. Como criar os meus sonhos se eu não tenho impulsão no bolso. Ou como criar sonhos maiores diante da realidade que eu estou vivendo hoje. Então, é com você, Jacob. Helena, mas, primeiramente, um prazer muito grande estar aqui, conversando não só com você, como todo o seu público. E, antes de mais nada, eu tenho três perguntinhas para quem está assistindo nós aqui. E a primeira delas é a seguinte. Quantos de vocês sabem qual é o seu número mágico? Quantos de vocês gostariam, hoje, de aprender e definir qual é o seu número mágico? Tá certo? E a última delas, eu queria saber o seguinte. Quantos de vocês não vão levantar a mão e não vão responder, não importa o que eu pergunte aqui? Tem sempre alguém que é do contra, né? Vamos dizer assim. Agora, só fazendo parênteses, antes de eu começar aqui a falar sobre o meu tópico. Eu acabei de descobrir por que todos os meus códigos do Lockbox, do meu Airbnb, onde as pessoas pegam a chave do meu Airbnb, tem o número 520. Acabei de descobrir isso agora. Eu queria mandar um abraço aí para o Diogo Araújo por conta disso daí, né? Acabei de descobrir qual é... O porquê que o meu código são todos esses. Mas vamos lá. Então, falando sobre... Já que nós vamos ter um pouquinho de tempo juntos aqui, eu vou falar rapidamente um pouquinho da minha história. Eu tenho algumas pessoas que já me conhecem, que já assistiram os meus vídeos, já assistiram as minhas palestras. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1998 com 100 dólares no bolso e o dinheiro da passagem emprestado. Durante esses quase 20 anos de Estados Unidos, eu estou falando com vocês diretamente de Houston, Texas, e eu dei uma pausa aqui num evento que acontece todos os meses, chamado Texas Data Experience, onde eu tenho investidores do mundo inteiro que vêm passar quatro dias conosco aqui para fazer mastermind, adquirir conhecimento, fazer investimento. Eu queria mandar um abraço para a galera que está lá, na parte de baixo da nossa casa. Nós nos trancamos numa casa por quatro dias e eles cederam gentilmente esse tempo para eu estar participando aqui com vocês desse webinário. Um abraço para essa galera e tem muitas pessoas assistindo que já participaram desse evento. Então, eu cheguei nos Estados Unidos há quase 20 anos atrás com 100 dólares no bolso e durante esse tempo eu trabalhei na construção, fui garçom, tive meu próprio restaurante. Em 2000, comecei a investir no mercado imobiliário. Então, assim, é possível você começar, mesmo que você tenha 100 reais no bolso, e mesmo que você tenha menos 100 reais no bolso. O que as pessoas precisam entender, e uma coisa que eu me dei conta ao longo da minha jornada de desenvolvimento pessoal, é que existe um conceito nos Estados Unidos chamado entropy. E o entropy significa mais ou menos assim, todos nós travamos uma batalha e nessa batalha nós já somos perdedores. O que quer dizer isso daí? Tudo que é feito pelo homem ou é feito por Deus, caminha da ordem para desordem. Isso é desde a sua profissão, do seu relacionamento, do seu corpo. O nosso corpo caminha da ordem para desordem. Você compra um carro hoje, põe ele na garagem, não toca nesse carro, um carro zero, daqui a 20 anos ele não é mais o mesmo carro. Tudo caminha da ordem para desordem. E um exemplo muito simples, foi uma das maiores empresas de cookware, empresa que fazia artefatos de vidro, peças de vidro, na década de 30 nos Estados Unidos. Durante 30 anos eles foram o número um de vendas no mundo. E toda segunda-feira o gerente de vendas, isso é uma história verídica, ele chegava na sua mesa, na sua sala, e em cima da mesa ele tinha o relatório nacional de vendas e um copo de café. E ele fez isso durante 30 anos. E essa empresa sempre foi a número um do mundo. Depois de um tempo, um certo dia, ele chegou à sua sala e ele percebeu algo diferente, algo estranho nessa empresa. Ele estava muito silencioso, onde estavam as pessoas, onde estavam os empregados. E ele por um minuto se perguntou, será que é domingo? Será que eu errei no dia? Mas ele olhou e percebeu o copo de café em cima da mesa. O copo de café quente, claro. Mas o relatório de vendas não estava lá. Depois de algum tempo, a secretária veio e disse, é muito importante que você vá para a sala de reuniões. Eles estão discutindo coisas muito importantes ali, e você precisa participar. Quando ele entrou na sala de reunião, conforme ele estava se aproximando, ele começou a escutar esse murmurinho, uma série de pessoas discutindo, pessoas exaltadas. E ele bateu na porta e o presidente da empresa disse, você precisa se sentar, nós temos um assunto muito sério para falar. E o presidente da empresa olhou para ele e disse o seguinte, olha só, 30 anos de venda, líder de mercado, nós temos apenas sete meses, nós vamos quebrar em sete meses. E ele pensou assim, a primeira coisa, o que eu faço? Eles tinham uma série de dez fábricas ao redor dos Estados Unidos, e ele visitou todas as dez fábricas e deu a seguinte missão para o gerente de produção de todas as fábricas. encontrem uma maneira, encontrem algo que possa ser feito nas horas vagas, nos momentos em que as máquinas não estão ligadas, que não vai custar nenhum tipo de investimento a mais. Encontre uma alternativa, um produto, uma solução para que a gente possa virar esse jogo. E ele deu para todos esses gerentes de produção 30 dias. Depois de 30 dias depois, ele voltou e ele percebeu o seguinte, um deles apresentou a ele um filamento mais fino que um fio de cabelo feito de vidro. E aí, então, nasceu a fibra ótica. E essa empresa, que durante 30 anos foi líder de vendas nos Estados Unidos, estava fadada ao fracasso, à falência, em sete meses, doze meses depois, se tornou a maior produtora de fibra ótica do mundo. A pergunta que eu faço é a seguinte, na sua vida, o que você pode fazer nas horas vagas, que não vai te custar nada mais, que é diferente daquilo que você faz, o que você pode trabalhar, o que você pode fazer que vai lhe ajudar a combater e ganhar essa guerra da entropia? Será que é um trabalho extra? Será que é um negócio? Será que... Enfim. E aí a gente vai levar para o nosso próximo tópico, onde todos precisam perceber a mudança que está acontecendo no mundo. O mundo fez assim, ó. Encolheu. E o mais interessante é que toda vez que você pensar geograficamente apenas na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, você vai estar suscetível a todas as mudanças econômicas dessa localidade, dessa geografia que você exerceu. Então, hoje, nós temos exemplos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu fico até excited, tá certo? Que onde você pode começar a desenvolver negócios mundiais, né? Mundiais, eu me lembro crescendo, e o sonho dos meus tios, dos amigos da minha mãe, dos meus pais, não, ele trabalha numa multinacional, né? No Alconcur profissional, assim, né? Quer suar? Hoje, você pode ser dono de uma multinacional. Basta você ter um negócio em várias partes do mundo. Simples assim. E o mais interessante é que... O que me levou a essa mudança? Eu dirigi caminhão, fui motorista de caminhão por 14 anos. Eu trabalhava por uma empresa chamada FEDX. FEDX. Alguém aí conhece a FEDX? Quem não conhece a FEDX? Quem não vai levantar a mão, não importa o que eu pergunte. Tem sempre alguém que muda de ideia. E, apesar de eu ser brasileiro, durante 20 anos da minha vida nos Estados Unidos, não foi um carnaval. Tá certo? E eu me lembro que eu cheguei a um tempo, um dia eu estava sentado, dirigindo meu caminhão, olhando para um semáforo, e eu disse assim, deve existir uma outra maneira de levar a vida. Não quer dizer que eu não ganhava dinheiro. Sim, eu ganhava dinheiro. Nessa época, apesar de eu ser o motorista de caminhão, eu tinha outros dois, três, quatro, cinco caminhões, tinha outros funcionários, mas eu vivia uma vida muito estressante. Então, tem pessoas que estão nos escutando agora que gostariam de fazer um pouco mais de dinheiro. Tem pessoas que estão nos escutando agora que tem um negócio, fazem dinheiro e são miseráveis. Miseráveis no sentido de essa não é a vida que eu gostaria para mim. Eu gostaria de ter mais tempo para a minha família, eu gostaria de ter mais tempo de fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Tá certo? Então, os conceitos que eu vou compartilhar com você aqui são para essas duas pessoas. Tá certo? Então, eu comecei, houve uma mudança, e como você fala, tudo começa o quê? Processo de manifestação. Pensamento, sentimento, ação, resultado. conecta o invisível com o visível. É isso? Então, eu comecei a imaginar. E quando eu comecei a pensar, isso gerou um sentimento em mim onde eu tenho que buscar outras coisas, eu tenho que buscar outras alternativas. Tá certo? Isso começou a gerar ação no sentido de eu começar a pesquisar, de eu começar a fuçar, de eu começar... Tá certo? E quem conhece a minha história, foi muito interessante. Em 2004, eu tinha várias propriedades, um amigo me deu um livro, disse, Max, você tem que ler esse livro. E eu falava assim, não, eu pensei comigo, eu já sei tudo, não preciso ler o livro, joguei o livro lá no meu escritório, esse livro ficou lá por cinco anos. Certo? Cinco anos lá. E o grande problema é que, muitas vezes, o que nós sabemos é mais perigoso do que nós não sabemos, porque isso coloca você numa posição de arrogância onde você não precisa aprender mais nada. É isso? E eu já imaginava que, no mercado imobiliário, eu já era o Donald Trump, e eu já não precisava aprender mais nada. E depois de cinco anos, um dia, eu limpando o meu escritório, As Mulheres de Plantão, eu limpo o meu escritório com uma frequência maior do que a cada cinco anos, e me deparei com esse livro, comecei a ler o livro, e esse livro fez assim, ó. Vocês são especialistas em física quântica, pode dizer, talvez, será que foi a frequência? Será que foi o universo? Não sei. Eu sei que, logo depois que eu mentalizei, eu falo, preciso encontrar uma maneira diferente. Pum, o livro apareceu na minha vida. E esse livro hoje, de 14 dólares, que eu ganhei de presente, foi o responsável por um negócio milionário que eu consegui desenvolver. Um livro. Certo? E, com o passar do tempo, tá certo? Hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, olha só, do outro lado do mundo, talvez esse webinar, há dez anos atrás, seria impossível de acontecer, né? Hoje você tem aí uma audiência global, fácil, né? No seu fingertips, né? Então, você consegue hoje ter o seu negócio. Não pense local, pense global. Eu costumo dizer que aquelas pessoas que pensam em independência financeira já estão atrasadas. A ideia hoje é você ser independente geograficamente, mas a gente já vai chegar lá. Então, eu pensando, eu sentado lá no meu semáforo, eu tenho que haver uma maneira e eu queria apenas, eu pensei assim, se eu conseguisse apenas fazer o que eu faço hoje, o que eu ganho hoje, aliás, não precisa nem ser tanto, pode ser pela metade, e eu tiver o tempo, e eu tiver o tempo livre para fazer aquilo que eu quero, ter tempo para a minha família, eu seria o homem mais rico do mundo. Então, não necessariamente, quando a gente fala de investimentos, de estratégia, a gente pensa em milhões, e ser milionário, e isso, aquilo, outro, não quero dizer que você não deva almejar isso, não quero dizer que isso não aconteceu comigo, mas eu quero confessar que o que causou a minha mudança de estado, mentalizar, foi eu encontrar o meu número. Qual é o meu número? Qual é o seu número? Seu número é 10 mil reais por mês? Seu número é 5 mil reais por mês? Seu número, 2 mil reais por mês? Qual o seu número? Esse tem que ser o primeiro passo, esse tem que ser o primeiro degrau da escada. Uma vez que você é livre financeiramente no sentido de, e a gente confunde ser livre financeiramente com ser rico e milionário, livre financeiramente significa o seguinte, se você tem uma estratégia que traz para você o mesmo cheque que você recebe no final do mês, e você não precisa estar lá na segunda-feira, você é livre financeiramente. Aí, eu costumo dizer que você está mais rico do que muitos milionários, porque você vai ter a coisa mais importante do mundo. É o tempo, a coisa mais importante. E com isso, se você pegar esse mesmo princípio que levou você de A a Z, de zero from hero, de trabalhador ao seu número mágico, e você duplicar, replicar e fazer esse mesmo exercício várias e várias e várias vezes, é aí que você vai sair do seu número mágico, da sua independência financeira para riqueza, para milhões, para degraus, para degraus mais altos. Certo? Então, prestem bem atenção nisso. O futuro do mundo hoje, o futuro da... chega mais próximo, o futuro da economia mundial hoje está numa coisa chamada share economy. O que é share economy, Marcos? Economia de compartilhamento. Esse é o futuro do mundo hoje. Existem, estão nascendo diariamente plataformas e plataformas e plataformas e plataformas e plataformas de economia de compartilhamento e essas serão e já são a plataforma que vai produzir o maior número de pessoas livres financeiramente no mundo. Exemplos. De economia de compartilhamento. Uber. Uber. Transformou milhares de pessoas em motoristas part-time. tá certo? E se você é um motorista de Uber hoje, cuidado com Entropy. Porque nos próximos 5 a 10 anos os carros já estarão dirigindo sozinho e provavelmente sua posição de Uber já não vai existir mais. Tá certo? Sempre pense nisso. Mesmo que você tenha muito sucesso, mesmo que você esteja numa fase boa, lembre-se do Entropy. Essa é uma guerra que você está fadado a perder caso você não utilize seus 20% do seu tempo em outras coisas, outras estratégias. Por exemplo, Facebook é a maior empresa de compartilhamento de conteúdo no mundo e eles não produzem absolutamente nada. Assim como Uber é a maior empresa de transporte no mundo e eles não têm nenhum carro. E aí nós estamos falando sobre, vamos falar sobre o Airbnb. O Airbnb, e eu descobri isso recentemente, na hora que eu trabalho com real estate desde 2000, a meu expertise e a minha formação é em tax liens e tax deeds, como você comprar a propriedade diretamente do governo americano pagando centavos de dólar, tá certo? E recentemente, depois de utilizar o Airbnb, isso começou desde fevereiro agora, eu percebi essa sacada, eu percebi essa mudança no comportamento, eu percebi o surgimento de uma indústria que pode e vai fazer qualquer pessoa que colocar atenção a essa indústria livre financeiramente nos próximos 12 meses. Eu acho que eu consegui captar a atenção de todo mundo agora, não é isso? Nos próximos 12 meses. O grande problema é que muitas vezes nós estamos travados e nós temos três pilares para a construção de riqueza. Quais são eles? O primeiro deles é você ter o seu próprio negócio. Eu nunca conheci ninguém rico, milionário, trabalhando para alguém. O segundo deles é você investir em ações. O Warren Buffett diz o seguinte, se você não encontrar uma maneira de fazer dinheiro enquanto você dorme, você está fadado ao fracasso. Ok? Simples assim. E o terceiro pilar é o investimento imobiliário. O que me deixa mais empolgado com a junção com o casamento da economia de compartilhamento investimento imobiliário é porque ela veio para quebrar todos os paradigmas de investimento que nós conhecemos e que nos foram ensinados. Por exemplo, quantos de vocês cresceram e escutaram seus avós, seus pais dizendo assim, não, você tem que investir em imóvel, você tem que ter casas de aluguel, você tem uma casa de aluguel, aí você tem duas, aí você tem três, aí você tem quatro, e aí você se aposenta e vive de renda. Esse era o modelo antigo. Nada errado com esse modelo. Só que o mais interessante é que com o casamento do share economy, da economia de compartilhamento, com o investimento imobiliário, por exemplo, hoje você já não precisa mais ser dono da propriedade para ter rendimentos a partir dela. E o mais interessante é que não existe limitação geográfica para essa estratégia. Lembre-se que o mundo encolheu. E eu costumo dizer que essa estratégia ela é a prova de crise. Por quê? Porque como você não tem uma limitação geográfica para essa estratégia, você não vai estar sujeito se você desenvolver o seu negócio e sistematizar o seu negócio, você não vai estar sujeito, por exemplo, a uma crise no Brasil, a uma crise na Europa, a uma crise nos Estados Unidos, você vai estar pulverizado. Isso que é o mais interessante de tudo. Mas, Marcos, para tudo. Como é que é esse negócio de eu ter o meu negócio multinacional, utilizar da oportunidade da economia de compartilhamento e, por exemplo, sem que eu compre propriedades e ter, por exemplo, Airbnbs no mundo inteiro. Como é que eu faço para gerenciar tudo isso? Sistemas. Sistemas. Quando você sistematiza a coisa, você consegue, por exemplo, ter 30 propriedades e trabalhar 5 horas por dia. Porque, lembre-se que o objetivo não é que você tenha um segundo trabalho, não é que você tenha, passe 40, 60 horas por semana gerenciando propriedades. Para isso, existem sistemas. o Airbnbs, para você que está no Brasil hoje, o ano passado ele acrescentou ao PIB brasileiro 2,5 bilhões de dólares. Quantos de vocês gostariam de participar dessa indústria? Está só crescendo, está começando, está nascendo. Está certo? Mas, Marcos, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? O Airbnbs, por exemplo, qual foi a história do Airbnbs? Ele começou com um camarada convidando um estranho para dormir na casa dele. Depois disso, o camarada perdeu o emprego. Houve uma conferência em São Francisco de designers, ele era designer, e ele escreveu para o roommate dele, para quem ele dividia o apartamento, dizendo o seguinte, o que você acha de nós oferecermos colchões de ar e café da manhã para essas pessoas que estão vindo para a conferência e não estão encontrando hotéis? O cara falou assim, claro, por que não? E eles fizeram isso e eles conseguiram pagar o aluguel do mês. Está certo? Diga-se de passagem, quem conhece em São Francisco, um aluguel do mês em São Francisco está no mínimo 3 mil a 4 mil dólares. E foi a partir dessa ideia que surgiu a ideia do Airbnb. Então, talvez você tenha um quarto vago na sua casa, talvez você tenha um imóvel que esteja desocupado, está certo? Talvez você tenha um imóvel que esteja desocupado. Talvez você conheça pessoas que tenham imóveis desocupados e não sabem o que fazer com esse imóvel. E, a priori, o nome do negócio deles era Airbed and Breakfast. Por quê? Airbed, colchões de ar e Breakfast, café da manhã. Só isso que eles ofereciam. Só que o nome ficou muito grande e aí eles diminuíram para Airbnb. Entendeu? Então, começou com uma ideia assim, imagine se eu chegasse para você e dissesse assim, filho, estou com uma ideia. O que você, ah, três anos, quatro anos, o que você acha da gente montar uma plataforma onde as pessoas podem alugar o quarto da casa delas para os estranhos que eles nunca viram na vida. Olha que loucura eles vão fazer. Está maluco, Marcos? Mas o que está acontecendo hoje é uma mudança de comportamento no mundo, está certo? E nós temos que estar atentos e sempre estar, como diz o Hal Seixas, nós temos que ter uma metamorfose ambulante, sabe? Sempre sujeito a mudar a nossa velha opinião formada sobre tudo, entendeu? Então, quando você sempre tem essa mente aberta e você começa a entender os conceitos e as mudanças de comportamento, você vê as oportunidades na sua frente. Entende? Você está me deixando nervoso, porque só eu estou falando, você não está falando nada. Então, o pessoal pode fazer perguntas? Eu estou aqui super prestando atenção e depois eu vou te fazer as perguntinhas. Vai lá! Ok. Está muito legal. Então, comecem a prestar atenção na internet, comecem a prestar atenção nas ferramentas online. Marcos, eu não tenho, eu não sei como fazer dinheiro. Eu aposto que se você for hoje, não sei, no Brasil, não sei, Carrefour, não sei, fala uma loja aí no Brasil que vende várias coisas. Carrefour. Ah, você vai no shopping, por exemplo. Americanas. Se eu for aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na Target, que é uma loja de departamentos que vende um monte de coisa ali, eu vou na Target, eu pego meu telefone e eu vou no aplicativo da Amazon e eu vejo o quanto eles estão vendendo, por exemplo, essa caneta na Amazon. e eu sei que na Target essa caneta está cinco dólares mais barato. Eu tenho condições de colocar um anúncio na Amazon, colocar essa caneta à venda, quando eu vender essa caneta, eu vou lá na Target, compro essa caneta, mando para a pessoa, eu ganho o cincão. Coisa simples, quantas canetas dessas você consegue vender? Eu estou dando um exemplo banal. 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 Então, assim, você tem que ser criativo hoje nós temos mecanismos, hoje nós temos ferramentas. E o que eu acho mais interessante do brasileiro, é que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. É o povo com o maior jogo de cintura do mundo. Por isso que o brasileiro que vem para cá, para os Estados Unidos com as melhores das intenções, dominam tudo. Está certo? Porque é o povo criativo. Então, preste atenção na internet, preste atenção na economia de compartilhamento. Eu estive no Uber, sempre que eu vou ao Brasil, eu só utilizo o Uber em qualquer lugar que eu vá e Airbnb, para ser bem sincero. Eu não gosto mais de ficar em hotel. Eu estive conversando com um rapaz e assim, eu sempre pergunto para o cara do Uber, quanto tempo você faz Uber? Ah, faço há quatro meses, há dois meses. Como é que está? Ah, está ruim. A gente faz um negócio só para mal, mal, mal para a gasolina. Um dia eu peguei um camarada do Uber e conversando com ele, como é que está o negócio do Uber? Ele falou assim, cara, estou arrebentando de ganhar dinheiro. Mas como? Ele falou, não, eu coloquei a minha cabeça para funcionar, eu consegui mapear a cidade, eu consegui perceber os horários que tem o rush, onde tem as melhores corridas e tal, e eu já estou com dez motoristas do Uber. Eu vou lá, alugo o carro, contrato o motorista e eu já tenho dez motoristas trabalhando mais o que eu faço. E hoje eu estou trabalhando mais com clientes elitizados que me chamam, mais privado e tal. Mesmo mercado, mesma ferramenta, mesmo aplicativo, duas visões diferentes. Duas visões diferentes. Será que num país do tamanho do Brasil não existem estratégias que você possa começar a utilizar amanhã que não custe dinheiro? E tem um ditado aqui nos Estados Unidos muito interessante que diz o seguinte, if you build, you come. Às vezes a gente imagina que você tem que ter o dinheiro para começar a fazer alguma coisa. Não, quando você começa a fazer alguma coisa o dinheiro aparece. É incrível. O dinheiro aparece. É incrível. Então quando você, talvez eu tenha certeza que você tenha uma explicação para isso. Ai, eu tenho. É incrível. Eu sou louco que você tenha uma explicação para isso. É muito interessante porque assim, eu comecei a ter contato com física quântica, depois eu conheci a Renata, ela fala muito de você e tal. E interessante que eu comecei a traçar alguns paralelos, mas eu só não conhecia a teoria e o conceito, mas eu sempre apliquei as coisas e as coisas se manifestaram na minha vida. Vou contar rapidamente a última aqui. Pode falar. As duas últimas. Então vamos lá. Se tem alguma pessoa que não acredita nesses conceitos, eu vou dar algum exemplo. Alguns exemplos aqui. Quando eu fiz o meu primeiro Millionaire Mind, meu MMI, meu grande mentor, T. Harbecker, eu participei desse evento para eu aprender como dar palestra. Eu fui lá porque eu precisava fazer um laboratório. Eu comecei a dar palestra e tal, eu não sabia como fazer e tal, vou lá para assistir. E aí, assisti a palestra, assisti o treinamento todo e tal. E aí, no final desse treinamento, vem um pensamento e do pensamento vem um sentimento. Um dia, eu vou estar no palco do MMI dando uma palestra. Eu não tinha a menor ideia como que isso ia acontecer. Nenhuma. o universo vai conspirando, as coisas vão acontecendo. Quinze meses depois, eu estava no palco do MMI no Brasil dando uma palestra. Ok? Ok. Aí, pensei assim, pouco tempo atrás. Falei, como seria, por exemplo, seria interessante se eu pegasse o meu RV, que é um Recreational Vehicle, que é uma casa sobre rodas e tal, e eu começasse a viajar nos Estados Unidos ensinando as pessoas esses conceitos, esses conceitos simples, esses conceitos de dependência financeira, qual o impacto que eu poderia trazer para a vida das pessoas, como seria bacana isso. E do mais, até o final de 2018, eu vou ter meu próprio programa de televisão Inconcebível. Inconcebível. Ok. Pensei, comprei o RV, comecei a me preparar e tudo mais. Falei, ó, eu vou fazer a minha parte. O universo faz a dele. Watch. Watch this. Montamos vários Airbnbs aqui em Houston, certo? E até o apartamento que eu estava, como eu viajo muito e tal, eu aluguei, sempre que eu viajo, eu alugo o meu apartamento para não ficar parado lá e tal. Aí, o cara veio, alugou o meu apartamento de dois quartos, que não é meu, ele é um imóvel alugado, que eu sobrealugo no Airbnb. E eu montei um outro imóvel de um quarto. Falei, eu vou colocá-lo de dois quartos no Airbnb e fico no de um quarto. Quando eu fiquei no de um quarto, alguém respondeu, alguém respondeu o anúncio e dizendo, eu queria alugar essa propriedade até abril de dois, ó, fica até arrepiado. até abril de 2018. Falei, ok, alugo, não alugo, alugo, não alugo. Como um bom judeu, falei, não, aluga, e a gente aluga um outro apartamento e eu vou para outro lugar. Acontece que essa pessoa que alugou o meu apartamento, ela veio para o Texas para fazer um trabalho específico, ela veio para trabalhar num projeto de filmagem para um documentário da Netflix. essa pessoa é produtora de Hollywood, produtora de televisão, trabalhou com a Oprah, trabalhou com o Dr. Phil e me conheceu e falou assim, esse era o programa que eu estava procurando para oferecer para os canais de televisão. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade disso acontecer? Energia quântica. Colapso de função de onda. Whatever it is, it works. Ok? Whatever it is, it works. Agora, rápida, só para terminar, que eu falo mais com a comida copa. Marcos, como é que eu faço para sistematizar? Muito simples. Vou dar dois exemplos aqui. Rapidinho, para a gente terminar. Vamos imaginar que você tem o seu negócio. Está certo? Está aqui, vamos imaginar que o seu negócio é um negócio de sanduíche, eu já vendi muito cachorro-quente quando eu morava no Brasil. Você tem um negócio de cachorro-quente que tem uma lanchonete e você é a pessoa que trabalha na lanchonete, está certo? Porque você não quer pagar nada para ninguém. Vamos imaginar que essa lanchonete faça 50 mil reais por ano. Ok? E você tem uma receita fantástica, só você sabe fazer o seu sanduíche, todo mundo vai lá para comprar o seu sanduíche. Enfim, esse conceito você pode levar para qualquer negócio. Ok? Então, na realidade, você não quer pagar ninguém para fazer o seu sanduíche, mas você não percebe que na sistematização você está aqui embaixo, você é um técnico. Você é um technician. Técnico. Está certo? E você nunca vai ser livre financeiramente, porque se você morrer, o seu negócio morre. Se você ficar doente, o seu negócio não funciona. Está certo? Você não pode vender o seu negócio. E você é um técnico. E aí você percebe que você tem que começar a sistematizar e se você não se sistematizar, você nunca vai crescer. E aí você contrata alguém para fazer esse sanduíche e você vai pagar para essa pessoa 10 mil reais por mês. Não sei, 5 mil reais. Não, por ano, desculpa. 10 mil reais por ano, 5 mil reais por ano. Não sei. Enfim. E aí você vai ensinar essa pessoa que você contratou a sua receita. Você vai, na realidade, criar um técnico. Está certo? E agora, depois que você faz isso, você sobe para o segundo degrau. Você acaba virando um gerente. De técnico, você foi para o gerente. Ao invés de você ganhar 50 mil, agora você está ganhando 40, porque você tem que pagar 10 para alguém fazer o sanduíche. Conceito bem simples. Só que agora, você tem tempo. Tempo que você não tinha antes, porque você estava ocupado fazendo sanduíche. Estava trabalhando quase um ano por semana. Com isso, você agora tem condições de duplicar isso daqui e ter um outro técnico. Porque você tem tempo agora de criar uma segunda loja ou criar um segundo local. Certo? E você duplica isso daqui de novo com 50 mil. E você tem um outro técnico com 10 mil. Está certo? Agora, você está ganhando 40 mil de um e 40 mil de outro. Nesse caso, nesse segundo exemplo agora aqui, você pode contratar o quê? Um gerente. Você tem um gerente agora que pode cuidar tanto do primeiro técnico como do segundo técnico. Só a partir daí, desse processo simples de sistematização é que você vai se tornar o dono. Porque o negócio funciona sem que você esteja lá. O negócio funciona sem que você tenha que estar 40 horas por semana. Entendeu? Então, muitas pessoas ficam presas aqui. Não fazem a sistematização e a duplicação. E esse é o segredo de qualquer nenhum negócio. Eu falei demais. Não, foi ótimo. Foi muito bacana. Nós temos muitas pessoas, são mais de 4 mil pessoas assistindo. E certamente, dentro dessas 5 mil pessoas, nós temos diversos perfis de pessoas. Pessoas que estão empregadas, pessoas que são empreendedoras, pessoas que são donas, pessoas que são gerentes, pessoas que, talvez, estejam no emprego, mas estão insatisfeitas querendo empreender. Então, essa coisa, ela é extremamente importante para o Olo Web Série, porque traz essa visão de encontrando meios na nossa economia atual para poder crescer, para poder criar os nossos sonhos, materializar os nossos sonhos e como você mesmo falou, né? Qual que é o meu objetivo? Certamente, dentro dessas 4 mil pessoas que perguntássemos, cada um está no nível de consciência, no nível profissional, no nível financeiro também. Mas todos nós, mas o que é a prosperidade, né? A prosperidade é os bens financeiros que eu quero ter, é equilíbrio, é conhecimento, é consciência. Então, essa palestra, dentro do Olo Web Série, Jacob, ela é extremamente importante, você como investidor, você trazendo essa visão, realmente, de um mercado global, né? De qual é os caminhos da nossa economia, como que podemos crescer dentro desse cenário. Então, foi realmente muito, muito válido. Eu fiquei aqui hipnotizada, realmente, com tanto conhecimento e me sinto muito honrada e muito emocionada de você estar aqui no Olo Web Série. É um ponto de ser aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você falou, no início da tua palestra, sobre o número mágico que mudou, as coisas mudaram para você quando você encontrou o teu número mágico. Levando em consideração que nós temos 4 mil pessoas nesse momento, de vários níveis de consciência, vários patamares profissionais e financeiros, desde, de repente, uma pessoa desempregada ou uma pessoa, inclusive, endividada, até pessoas milionárias que, com certeza, estão aqui. Como encontrar? Me ajuda, em poucas palavras, definir esse número mágico. Como que eu posso, claro que é muito individual, mas como que você encontrou? Como que eu posso ter um plano para conseguir, realmente, atingir esse número e, com isso, mudar a minha realidade também? Ok. É só você responder duas perguntinhas. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. É isso. É isso. Claro que não é nada de errado, como eu disse, de você estar no zero agora e sonhar em ser milionário. Não é nada de errado você almejar lá na frente. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro degrau da estrada? da estrada? Certo? Qual é o número, por exemplo, que eu preciso hoje para sobreviver? Ok? Talvez esse seja o exemplo. Aí você diz assim, não, Marcos, mas é mais fácil para quem já tem dinheiro. Não, para quem já tem dinheiro é mais difícil alcançar o número mágico. Quantos de investimento ele vai ter que fazer e tal? Não necessariamente. Porque lembre-se que ele já tem recurso e dinheiro. Faz dinheiro como nós já sabemos disso. Certo? Agora, para quem tem dois, ganha dois mil reais por mês ou cinco mil reais por mês ou dez mil reais por mês também está fácil. Não é que eu quero que você imagine assim, não, eu só ganho dois mil ou três mil eu nunca vou conseguir. Não, está mais fácil ainda. Porque basta você ter uma estratégia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo prático? Pode. Pode, vai lá. Vamos lá. nos Estados Unidos uma unidade de AirBnB está certo? Dá um retorno mais ou menos entre 700 a unidade mais simples, né? Entre 700 a 1.200 dólares por mês. Ok? A questão é se o padrão de vida médio americano padrão de vida médio alto está em torno de 5.500 dólares por mês quantos AirBnBs eu preciso para ser livre financeiramente? Entende? Quando você atinge esse patamar, você respira, você pode fazer aquilo que você gosta. E, na realidade, você vai simplesmente, você falou assim, se eu conseguir fazer esse 1 ou esse 2 ou esse 5, quantos mais eu posso fazer? Você já dominou o quê? Sim. Seu sistema já está sistematizado. E o mais interessante é que a economia de compartilhamento ela dá essa alternativa onde você não precisa nem comprar o bem. Você não precisa nem ter um carro para dirigir o Uber. O Uber mesmo te aluga o carro. Mas esse é o começo. E daí é para citar também dentro do contexto de quais são os meses dentro da economia atual que eu posso prosperar, que eu posso me sentir dono do meu próprio negócio. Nós podemos falar do próprio programa de afiliados que hoje muita gente nem conhece. Eu posso trabalhar, eu posso trabalhar dentro de uma firma, bater cartão e nas minhas horas vagas eu inicio um projeto online, um projeto na internet de afiliar produtos. Por exemplo, eu tenho aula cocriação, nós temos mais de mil afilhados, inclusive você, são pessoas que trabalham aumentando a sua renda e muitos iniciaram com aumento de renda e hoje tem essa como sua principal renda. Eu te dou outra dica, posso dar uma outra dica? Vai lá, eu tenho mais uma também. Olha só, presta atenção, check inicial, muitos pequenos negócios hoje que a gente chama nos Estados Unidos de mom and pops, que é negócios familiares, tá certo? Que de repente o proprietário ou a proprietária já são pessoas que não dominam essa coisa da rede social e tudo mais. Eu conheço uma pessoa que cobra 500 reais por mês por cada cliente apenas para gerenciar as mídias sociais desse negócio. apenas para gerenciar as mídias sociais, para fazer post no Facebook, para fazer post no Instagram, para produzir, porque a pessoa não sabe dominar, não sabe como alcançar o público. Quantos clientes você precisa para ser livre financeiramente? 10 clientes? 20 mil reais. Você nem precisa trabalhar 40 horas por semana para você fazer isso. Exato. Pegando esse teu link, Marcos, a gente pode trazer muitas ideias para as pessoas que estão nos assistindo. Por exemplo, tem muitas pessoas, donos de empresa, empresários, empreendedores que não dominam um celular iPhone, um... Essas tecnologias modernas vem como a internet, uma fanpage, um Instagram e aonde está teu cliente? Teu cliente não está lendo jornal, teu cliente não está no rádio, teu cliente está na internet. Então, por exemplo, eu sou da nova era, eu sou um jovem que domina o computador e domina a internet, sei fazer... Hoje você não precisa saber fazer... Não precisa saber core ou photoshop, esses aplicativos que fazem coisas maravilhosas e você tem... É uma agência digital. Aí você simplesmente visita três, quatro empresas numa quadra oferecendo o que você falou. Ou seja, eu posso dar um suporte nas suas redes sociais e aumentar teu engajamento e autoridade online que o cliente está lá. E você pode até contratar alguém para fazer as artes. Exato! Então, são várias coisas. A própria, eu não poderia deixar de citar, o próprio marketing multinível. Nós temos aí Dionese, Rinodê, você pode... Você pode... uma dona de casa e completar sua renda e com isso... A questão é o seguinte, o que eu vou fazer agora? É o que o Marcos falou. Qual é o ponto A? Meu ponto E é isso aqui. Então, é isso aqui no momento que eu vou fazer, mas para onde eu estou indo? Qual é o ponto B? Cara, eu quero um milhão, mas para você ter um milhão, você tem que começar com alguma coisa. Exatamente. E existem N oportunidades, mas uma pessoa que vibra na escassez, na vitimização, tudo é difícil. Mas sabe o que é mais importante, além da vibração? Não mais importante, mas que complementa e vamos facilitar a vida do universo? É só aplicar uma coisa simples. Seja... Qual seria a palavra? Esqueci. Seja... Em português. Seja passionate, curious. Estou me perdendo a tradução. Seja um curioso apaixonado. O que significa o seguinte? Não sei se a tradução está correta. Passionate, curious. Significa o seguinte, tenha paixão pela curiosidade. Aquele seu amigo chato que já te ligou cinco vezes para falar do negócio de multinível que você acha que ele é chato, para e escuta. pode ser que seja para você, pode ser que não seja. Comece a perguntar sobre os negócios das outras pessoas. Comece a analisar o negócio das outras pessoas. Como é que funciona? Como é que não funciona? Mas como é que você faz isso? Mas como é que você faz aquilo? Tenha curiosidade. Não significa que tudo que você vai abrir a sua mente para analisar vai funcionar para você. Mas você começa a ver conceitos novos de negócio. e é só uma questão de tempo de você achar um que sirva para você. Um dado bem interessante que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não sabem, uma pessoa no Brasil considerada rica, gente, pasmem, vou fazer o que o Max fez. Olham para mim! Uma pessoa rica no Brasil, uma pessoa que ganha, gente, 13 mil reais por mês. Dá para acreditar nisso? Quantos de vocês estão dizendo agora caramba, eu sou rico, caramba, eu sou rico. Gente, você tira isso num programa de afiliação. E basta você aprender o quê? Internet. Basta você assistir alguns tutoriais e aí você vai lá no Hotmart, no Eduze, você escolhe um produto, um produto que você confia, que você conhece. Por exemplo, nós temos programas de afiliação e eu posso dizer para você seguramente que muitos dos meus afiliados são ricos porque ganham muito mais do que isso vendendo os nossos treinamentos. E não é porque eu tenho um treinamento que eu estou falando isso. Porque eu também comecei com a afiliação antes de ser uma treinadora porque era uma forma que eu tinha de também ter uma renda no final do mês. Então, ou seja, dentro de uma palestra de encontrar meios nessa nossa economia, onde eu pare de reclamar e eu faço as coisas funcionar, eu começo a encontrar meios como o Marcos falou, deixa eu ouvir o que tem aqui de bom, deixa eu apenas me abrir e mesmo que eu não queira, eu começo realmente a abrir uma possibilidade de compreender algo que eu desconheço antes de julgar ou falar e aí as coisas vão começar a vir para você. Porque quando você fecha uma possibilidade, uma porta, o universo entende que você não quer nenhuma e ele zera as possibilidades e oportunidades de chegar até você. Então, te permita a ouvir o que os outros têm a falar, a empreender coisas interessantes, buscar coisas que você possa sair de onde você está, aumentar a tua renda, conseguir fazer treinamentos que vão te elevar a consciência, comprar os livros que você quer ler e falando em livros, óbvio que eu estou morrendo de curiosidade qual foi o livro que você leu, né? Então você precisou contar para a gente esse que você leu. Achou que fosse mais abatido. Não, o livro que eu li chama-se The 16% Solution, tá certo? Chama-se The 16% Solution. Na realidade, não precisa nem anotar o nome, porque saiu um livro melhor. Foi o que eu escrevi, chamado The 16% Solution. Ah, então fala aí o nome do teu livro. Como é que é o nome do teu livro? Chama The Secret to 24%. Renata, pega um livro para a gente mostrar. É, porque o pessoal vai perguntar com certeza. Enquanto a Renata, eu quero te agradecer muito, né? Ou seja, uma palestra muito válida para esse encontro. A gente conseguiu trazer, inclusive, conseguimos trazer coisas muito empreendedoras desse mercado atual, como também ideias do que as pessoas podem fazer. E eu fico realmente muito grata, porque no decorrer da semana vai fazer muito sentido. E por que essa palestra estava no primeiro dia, né? Como vamos falar de sonhos se eu não sei nem como dar esse passo? Então, muita gratidão pela tua disponibilidade por você estar aqui comigo. É uma emoção muito grande, uma gratidão muito grande. Obrigada de coração por vocês terem aceito esse convite e estar aqui comigo nesse momento, tá? Então, gratidão de luz. As pessoas vão receber teu presente? Sim, a gente está marcado um webinário. Já está ali? Estou do lado. Legal. Muito bem. Um webinário sobre o Airbnb. E eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando de exercer a minha missão e a minha paixão. é poder bater nas pessoas e dizer, cara, tem coisa melhor para fazer. Entendeu? Um cara, olha, um cara que dirigiu o caminhão por 14 anos, hoje, dá palestras em 4, 5 países diferentes, escreveu um livro, para mim, há 4 anos atrás, 3 anos, eu sou bem, a minha carreira está apenas iniciando. Concebível. E tudo começou quando? Quando eu sentei, sentado, olhando para um semáforo, depois de dirigir 14 horas por dia, eu imaginei assim, tem que haver alguma coisa diferente disso. E eu me tornei passionate, curious sobre isso. Show. Uau, muito legal. Estou mandando um link para vocês do Amazon, está certo? The Secret of the 24% Return. Perfeito. Show de bola. Certamente os brasileiros te conhecem, né? Pelo... A gente vai levar e eu vou estar mandando um especial para você com uma dedicatória. Obrigada. Manda um beijo para a Renata. Um beijo para você. Um beijo muito carinhoso, muita gratidão. Obrigada mesmo, mesmo, brilhantou aqui o nosso evento, tornando ele mais especial, mais poderoso. Então, minha gratidão no fundo da minha alma. Está bem, querido? Um beijo para você e a todos. Um beijo para você. Pela paciência e pela audiência. Obrigado mesmo. Um beijo de luz. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí